Olá, povo de Deus! Quinta-feira da décima-sexta semana do tempo comum, Santa Maria Madalena. A nossa reflexão de hoje é a partir de Cântico dos Cânticos, capítulo 3, de 1 a 4a, e João 20, 1, 2, 11, 18. Cântico dos Cânticos é um livro magnífico da Bíblia, atribuído também a Salomão, porém há um consenso, não ser ele o seu autor. Como diz um subsídio do serviço de animação bíblica, sabe? É uma poesia cheia de símbolos e imagens. Conta a história de uma jovem do campo que desperta para o amor. Ela ia receber a visita do seu querido, mas ele é afugentado e desaparece antes de se encontrarem. A moça o procura pelas ruas de Jerusalém e é importunada pelos soldados. Ela sofre por seu amor, mas o amor é forte como a morte. Com tal amor, nem mesmo a vida luxuosa e sensual do rei Salomão pode competir. O povo de Israel reconheceu nessa história sua experiência como povo. Tinha sido pisado pelos pés dos invasores e exilado em Babilônia, entre os anos 586 a 538 a.C. Libertado do exílio, o povo é despertado para seu grande amor. Anseia por um rei melhor que Salomão e, ainda que forças ocultas o queiram impedir, o povo permanece fiel a este amor por alguém que o conduza em nome do Senhor. O cântico é realmente a história de uma jovem no despertar do amor, de um amor real, de sangue e carne. Ao ler esta história, podemos admirar a beleza de uma juventude em flor que procura realizar-se na fidelidade, que não se deixa comprar por amores interesseiros nem cede às pressões dos poderosos. O cântico quer mesmo descrever a beleza de um amor puro e fiel. E o faz com a simplicidade do povo da Bíblia, que vivia em contato com a natureza, sem complexos, para falar do próprio corpo. E o povo sabia que o amor entre uma mulher e um homem vivido na inocência é também sofrimento e luta contra aquilo que o ameaça. É padecimento, paixão no qual se comprova a fidelidade. Neste modo de amar, o povo reconhece a própria vocação de ser povo da aliança. É um cântico de amor. Mas de que amor esse texto trata? Há um sentido mais literal e o sentido alegórico. Não dá para desprezar nenhum dos dois, desde que um leve em consideração o outro. Percebemos com nitidez que há, sim, referência ao amor entre homem e mulher. Como diz Shekel, pensemos no paradigma do amor, o amor de marido e mulher. Na misteriosa descoberta do outro a quem dar-se sem perder-se, realizando a plenitude da união. O estranho, sair de si, êxtase, para encontrar-se com o outro. A força criadora, o poder fecundo, o momento eterno. Os rabinos leram o livro como alegoria do amor entre Javé e Israel. Os cristãos o leem na perspectiva do amor de Jesus à igreja. O livro, porém, fala realmente do amor entre um homem e uma mulher. Também muito interessante a consideração de Fourier sobre a importância do Cântico dos Cânticos. Afirma ele, essa importância deve ser vista, não só no facto de que ele evita, de um lado, a divinização sacral do elemento sexual, de que estavam impregnados os cultos míticos da fecundidade do Antigo Oriente, mas de que, por outro lado, contradiz também aquela atitude de desdém e repulsa pelo sexo, que partiu, sobretudo, do judeu-cristianismo de cunho escênico e da mística platônico-elenística. O Cântico dos Cânticos indica que, desde o momento em que o matrimônio está de acordo com a vontade de Deus, o amor sexual vale igualmente como seu pressuposto e como seu fundamento. Nesta perspectiva, lemos o trecho de hoje. Eis o que diz a esposa. No meu leito, toda noite, procurei aquele que o meu coração ama. Procurei-o e não o encontrei. Vou levantar-me, dar voltas pela cidade, pelas praças, pelas ruas. Procurarei aquele que o meu coração ama. Procurei-o e não o encontrei. Encontraram-me os guardas que fazem ronda pela cidade. Vistes aquele que o meu coração ama? Mal me apartei deles, logo encontrei aquele que o meu coração ama. E esse movimento da esposa em busca do seu amado, esse amor amante, nos remete ao movimento de Madalena buscando o seu Senhor. João 20, 1, 2, 11, 18. Com a moldura da reflexão do Cântico dos Cânticos, lemos hoje essa maravilhosa página do Evangelho de João, onde descreve o amor irresistível de Madalena por Jesus, que a torna apóstola dos apóstolos, a primeira testemunha da ressurreição. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo logo de manhã ainda escuro e viu retirada a pedra que o tapava. E ficou junto ao túmulo da parte de fora a chorar. Sem parar de chorar, debuçou-se para dentro do túmulo e contemplou dois anjos vestidos de branco, sentados onde tinha estado o corpo de Jesus, uma a cabeceira e o outro aos pés. Perguntaram-lhe, mulher, por que choras? E ela respondeu, porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus de pé, mas não se dava conta que era ele. E Jesus disse-lhe, mulher, por que choras? Quem procuras? Ela, pensando que era o jardineiro, disse-lhe, Senhor, se foste tu que o tiraste, dize-me onde o puseste que eu vou buscá-lo. Disse-lhe Jesus, Maria. Ela aproximando-se, exclamou em hebraico, Rabune, que quer dizer mestre? Jesus disse-lhe, não me detenhas, pois ainda não subi para o Pai, mas vai ter com os meus irmãos e diz-lhes, subo para o meu Pai, que é vosso Pai, para o meu Deus, que é vosso Deus. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos, vi o Senhor e contou o que ele tinha dito. Das mulheres que seguiram a Jesus, Madalena se destaca por sua perseverança no seguimento até a cruz e depois da cruz, demonstrando seu amor irresistível pelo amado Senhor. Maria Madalena é para nós modelo de amor ardente, fiel, reverente. Um amor que não sabe e não quer estar longe daquele que ama e que o procura mesmo depois da morte. Aquela que conheceu a longa noite da espera e do desejo, tornou-se a testemunha ardorosa e eficaz da ressurreição do Senhor. Apóstola dos apóstolos, deve-se a Santo Tomás de Aquino esse título dado a Maria Madalena, cujo nome deriva de Magdala, onde nasceu a aldeia de pescadores situada às margens ocidentais do lago de Tiberias. O evangelista Lucas fala sobre ela no capítulo 8. Jesus andava pelas cidades e aldeias anunciando a boa nova do reino de Deus. Os doze estavam com ele, como também algumas mulheres que tinham sido livradas de espíritos malignos e curadas de enfermidades. Maria chamada Madalena, da qual tinham saído sete demônios. Segundo a exegese bíblica, a expressão sete demônios poderia indicar um gravíssimo mal físico ou moral que havia acometido a uma mulher, do qual Jesus a curou. No entanto, a tradição que perdura até hoje diz que Maria Madalena era uma prostituta, porque no capítulo 7, no evangelho de Lucas, narra-se a história da conversão de uma anônima pecadora da cidade que ungia com perfume os pés de Jesus, convidado de um fariseu. Após tê-los banhado com suas lágrimas, os enxugava com seus cabelos. Porém, não há relação entre a pecadora do capítulo 7 de Lucas com a Madalena do capítulo 8. Nada a ver. Desde junho de 2016, é santa no calendário romano com o nome de Santa Maria Madalena. Foi o que estabeleceu o Papa Francisco. Sua festa litúrgica no dia 22 de julho de cada ano para exaltar a importância desta mulher que mostrou um grande amor a Cristo e que foi tão amada por Cristo. E para ressaltar a especial missão desta mulher, exemplo e modelo para toda mulher na igreja. Um beijo no seu coração.